Oi, oi gente, tudo bem? Então, meu nome é Matheus e eu decidi criar esse canal pra mostrar pra vocês um pouco do que é ser um guia de turismo e um pouco dos dois âmetros, né? O que é ser um guia de turismo e como é a minha vida como guia de turismo e um lado da minha vida também que é o que eu sigo é o sentido da minha vida que é Jesus e toda a questão do reino de Deus e eu decidi mesclar essas duas coisas porque eu vi que elas têm muitas coisas em comum bem, guia de turismo e cristianismo, digamos assim o vídeo que eu decidi gravar pra começar esse canal ele é um pouco polêmico e bem típico do que estamos vivendo atualmente no nosso estado bem, eu, Rio de Janeiro, e não só aqui, mas em toda a parte do Brasil estamos em crise, o governo, de uma certa forma, teve o impeachment teve todas essas situações aí que o povo bradou, se levantou mas de uma certa forma as coisas não estão mudando o povo pensou que ia melhorar, mas as pessoas viram que continuou ou até de alguma certa forma piorou, agravou porque o estado não recebeu ainda, praticamente não recebeu e tem a questão também das Olimpíadas, que o estado do Rio de Janeiro recebeu uma verba do presidente que está no poder atualmente, que é o Temer, o vice o dinheiro, em vez de ser voltado para o pessoal que está trabalhando duro que soou muito pra poder conquistar esse cargo até mesmo os alunos que estão tendo dificuldade, porque os maiores prejudicados que estão sendo agora são os alunos e a parte da educação do nosso país, porque os professores estão em greve e os alunos também se juntaram, porque eles entendem a questão dos professores que os professores realmente merecem ter um salário digno, merecem ter apoio do governo e os alunos entenderam isso, bem, a maioria, né, eles estão lutando contra os seus direitos contra não, a favor dos seus direitos e nessa semana, ontem, quinta-feira, aconteceu uma situação bem complicada bem complicada não, uma manifestação lá no centro da cidade faço guia de turismo e nossa turma estava lá ontem fazendo uma excursãozinha falando sobre determinadas construções lá na Cinelândia aí terminou cedo e a gente decidiu pegar o VLT, porque eu ainda não tinha andado aí foi eu, professor, só que o pessoal, teve um grupo que soltou antes, na Candelária e a gente foi, queria soltar lá no ponto final, ainda, né, que é o ponto final que é lá na Praça Amor, porque ainda tem muita coisa pra dar sendo a cidade toda, praticamente, tá, todo em obra o VLT vai passar quase em região central, até a zona portuária vai pro aeroporto, vai rodar tudo aí a gente pegou na Cinelândia, VLT ai, o Batuca de novo, meu Deus, desculpa, gente então a gente pegou o VLT na Cinelândia e foi e foi pra Praça Amor e foi gente e fomos pro aeroporto de Santos Dumont e querendo me soltar na Praça Amor sendo que não deu muito certo, porque paramos em São Bento tipo o mesmo termo entre Cinelândia e Praça Amor e a gente ficou parado lá um tempão eu tenho que dar uns parabéns pro pessoal do VLT, porque eles passaram segurança pra gente falaram que se a gente queria sair, se a gente queria ficar lá dentro, falou que não acontecia nada, aí depois, logo depois mesmo chegou a polícia mas foi uma manifestação pacífica, mas sempre tem aqueles, aquelas sementinhas do mal no meio, né sempre tem aqueles indivíduozinhos que quer vandalizar, que quer causar polêmica aí tinha muita gente tirando foto, tinha muita gente, aí voltando pra manifestação a gente ficou lá dentro, dentro do VLT, aí uns ficaram zoando, falando que ia explodir ficaram socando assim, botando máscara, até botei a touca aqui pra lembrar a cena eu entrei um pouquinho em desesperozinho, porque deu medo, seriamente tinha até um pessoal do curso lá comigo aí, uma menina que tava até meio nervosa, começou até a chorar porque ela ficou com medo, tô aqui graças a Deus, foi tudo bem, não aconteceu nada, Deus me deu pra gente bem, eu vou colocar aqui, eu já falei demais o vídeo pra vocês assistirem aparece o VLT dentro em mim, eu imagino que ia vir ver os outros Vamos lá para o Adopo Mas lá a gente vai voltar para a próxima hora Parece que está 10 por hora E aqui? O que aconteceu? Vai lá Gente, hoje eu não me sou e eu não me sou e você fica aqui a pra falar Então mexe aí Aí eu vou sentar E eu? Vamos sentar Olha lá Gente, hoje eu não me sou e eu não me sou e você fica aqui a pra falar Então mexe aí Aí eu vou sentar E eu? Vamos sentar Isso, achei que tinha um degrau Ah, vamos no... Ah, tudo é levantar Vamos no... Agora eu vou voltar para... Agora eu vou voltar para... Então... Vamos no mais Vamos no mais Olha aqui Vamos no mais Vamos no mais O que é que eu tenho que fazer com o que eu tenho que fazer? Pode levar o lugar para ver o lugar em que você sabe, mas é uma maneira mais difícil do que se faz. Minha Carioca, próximo 7 de setembro Vamos pra Candelária agora Aquela igreja da Ana Olha a Candelária Só porque eu acho que agora eu tenho que encostar assim na Praça Amalá Vai ficar parada aqui no Capão Vamos ficar aqui esperando, quero ir e vou ir Ainda parada Estamos em São Beno Pará O povo da minha turma aí Deve estar achando que a gente está filmando eles pra processar A gente está parada aqui E só um dono, estou esperando a manifestação lá na Praça Amalá Olha que bonita Pelo amor de Deus Gente, a manifestação está chegando E a gente soube que é contra as Olimpíadas E eles estão vindo de um ponto que o VLT ainda está parado aqui Meu Deus Para de rir de mim Pelo amor de Deus, eles estão com luto, gente Eles estão com luto, gente A gente pode continuar botando aqui dentro, ó Também É, fica famoso O garoto está impaciente, querendo... É, ele quer vir aqui Ele quer... Ele quer coronar Ele quer entrar Gente, o VLT ficou vazio, todo mundo desceu Só a gente aqui dentro Pelo amor de Deus Eles estão lutando a favor da educação É, mas eles não vão dando uma manifestação A mulher vai tirar outra foto da gente lá É só não quebrar, não precisa bater no VLT, cara VLT eles mesmo vão usar Cadê o Froux? Não tem crochê aqui não, gente? O último A gente vai aparecer em várias coisas, vamos tirar outras fotos lá Enfim, bem, como... É até engraçado, né, gente? Pelo amor de Deus Mas a situação do nosso estado está, sim, crítica Estamos em crise, o Brasil E quando a gente parar pra pensar nisso Na minha mente, vem basicamente Porque, meu Deus, tem misericórdia da nossa Não for o Senhor que somos nós Bem, a proposta do vídeo é isso A colocar em questão esses dois lados Quem tá certo, quem tá errado Será que foi certo isso? Bem, eu não vejo como um lado totalmente certo Um lado totalmente errado Eu vejo que dos dois lados tem uma certa falha Dos dois lados temos bem, temos mal Temos que analisar toda a situação Bem, eu vou falar agora o que eu achei disso tudo Primeiro, independente de a população estar certa ou errada Toda manifestação, se ela quer realmente ser ouvida Quer que ela seja levada em consideração As pessoas precisam agir com passividade Passividade não Com paz, sabe? Motivação de paz Não causando transtorno, confusão Eles... Não teve uma hora que o VLT Eles passaram a manifestação Aí tinha um carro de som Quando eles viram que a gente tava querendo sair Começou a andar de novo Eles voltaram, foram lá pra frente Começaram a bater na frente do VLT Aí colaram um monte de adesivo Que a educação tava em crise Fora termos Sabe? Muito complicado E do lado da manifestação Eu defendo eles no ponto de que eles estão certos sim Isso não é justo Devia ter sido perguntado ao povo o que eles achavam Se esse dinheiro devia ser votado pras Olimpíadas ou não Se devia ter dado o salário da população Sendo que isso não foi feito Saíram fazendo E do ponto negativo Como eu já disse, né Eu fiquei um pouco em pânico Desesperada Teve até uma menina do nosso grupo Que ela ficou nervosa Ela chorou E eu agradeço o pessoal da VLT Que se manteve ali em prontidão pra nos passar Eles não entraram Graças a Deus Ninguém entrou Tinha um pessoal usando máscara Foi bem tenso Eu acredito que eles colocaram máscara pra não aparecer em foto Não identificar Mas pra que ficar vandalizando, bateram? Eu acho que até quebrou alguma coisa, se eu não me engano Do ponto de vista do governo O lado negativo Eu vejo que sim Eles erraram É muita corrupção Isso a gente sabe É complicado A gente não sabe quem confiar hoje em dia Com relação a política É muito complicado mesmo VLT, no caso É o fruto do quê? Dos Jogos Olímpicos Infelizmente No Brasil No Brasil as coisas funcionam assim Tem que acontecer uma coisa grande Pra que outras coisas boas venham Sendo que Eles querem passar uma imagem pro exterior Não sei o que o povo quer O povo não O governo quer Eles querem passar uma imagem De que o Brasil é feliz e tal Sendo que a situação no Rio de Janeiro A situação no Brasil Não está legal E mascarar Não é legal Fingir não é legal Porque o povo fica revoltado E deu no que deu, né? Bem, o ponto desse vídeo é isso Colocar em debate essas questões E fazer a gente pensar Será que realmente Toda manifestação Ela deve ser feita desse jeito? A gente precisa analisar muito bem As situações Quando a gente vai pra rua Quando a gente coloca a nossa cara Eu acredito que Muito disso É uma certa forma Como diz Se eu não me engano Tem uma passagem na Bíblia Que fala que O povo ele merece O governo que tem Se a gente analisar Bem, a gente não está Desculpado não Sabe por quê? Porque a gente é complicado O povo brasileiro É um povinho Até famoso Do jeitinho brasileiro Isso não é legal A gente é mal visto Mal falado Chega atrasado Que pula fila Que não paga a passagem do trem Cola na escola Tudo isso A gente analisar o fundamento É o quê? É corrupção Se a gente quer Que o governo Seja um governo bom Como que a gente Quer agir assim Colocando gato Em casa Gato de luz Então não O governo é corrupto Eu vou colocar gato de luz mesmo Gente Pensar assim É ignorância A gente vai pagar com a mesma moeda A gente vai agir do mesmo jeito Não é assim que a coisa funciona A gente precisa mudar Esse caracterzinho sujo Maligno Que tem dentro da gente Não pode deixar isso fluir A gente não vai ganhar nada Com isso A gente vai ficar batendo De cara com o outro A gente não tem que lutar Desse jeito A gente precisa entender O nosso papel Como cidadão Bem Eu penso assim Eu não sei vocês Mas a gente Tá sendo o quê? Com isso Agindo da mesma maneira Hipócrita Porque a gente grita Tá fora a pena Corrupto ladrão E a gente Fazendo essas coisas Que eu falei Gato de luz Gato de água Roubando Pulando fila Colando as colas Isso tudo é uma forma De corrupção Isso é o quê? Hipocrisia Requerer Exigir Algo de Uma pessoa Que a gente mesmo não faz Tô aqui pra dizer Que o vídeo vai encerrar por aqui Espero que você realmente tenha gostado Sobre os assuntos do nosso Desse canal aqui Do nosso é claro Do nosso Porque sem vocês Não é um canal Não vai ser Não posso falar sozinha Não vou falar com as paredes Bem aqui nesse momento Eu tô sozinha Mas tudo bem Vocês vão receber O assunto vai mesclar Entre a profissão que eu tô seguindo Guia de turismo Caminho Que eu decidi seguir Como estilo de vida Que o reino de Deus Tudo aquilo que Deus tem Pra nossa vida O propósito dele Eu vou estar falando Sobre temas muito interessantes Se você realmente tá interessado Em aprender mais sobre Deus E sobre a nossa nação O jeito melhor Da gente conduzir a nossa vida Através da palavra de Deus Eu convido vocês a acompanhar Esse canal Essa é a proposta Desse canal Eu até tava pensando Em colocar o nome como O guia Guiado O guiando guia Tipo pra dar A ideia de que Eu sou guia Mas eu sou guiado Pelo guia dos guias Que é o Senhor Jesus Show né Fica aí a ideia Muito obrigada pela atenção Mais uma vez E fiquem com Deus Tchau Tchau